Bem-vindos ao Em Dupla com Consulta, eu sou o Lucas Leite e hoje a gente vai falar sobre diplomacia pública com Antônio Lima Jr. Aproveita que você tá aí, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o seu like, seu comentário e segue a gente nas redes sociais, as minhas, as da feias do canal, que aparecem tanto aí na descrição quanto aparecem lá no card final, vocês podem assistir no finalzinho do vídeo. E se você apoia nosso conteúdo, gosta da nossa iniciativa, vai lá no PicPay ou no Catarse e ajuda a gente. Nós temos formas de financiamento coletivo com vários tipos de recompensa, vocês podem escolher aquelas que melhor aproverem, né? Então, se você puder, é claro, a gente tá vivendo um momento muito complicado, dá essa ajuda aí pro Em Dupla com Consulta. Esse tema da diplomacia pública já foi pedido pra gente em alguns outros momentos, né? Diplomacia pública, na verdade, não é um termo muito conhecido nas relações internacionais, ele, em geral, é confundido com várias outras coisas. E pra falar sobre ele, a gente trouxe uma pessoa mais que especialista, um amigo querido, que entende muito do assunto, que escreveu uma série de coisas, inclusive, que eu usei na minha aula quando eu falava sobre a diplomacia pública. Olha só que legal, quando você bate o olho e vê ali alguém que você conhece, né? Lá da PUC Minas, que é o Antônio. Antônio, um prazer enorme tê-lo aqui conosco. Muitíssimo obrigado. Por favor, apresente-se. Então, Lucas, obrigado mais uma vez pelo convite participar aqui no Em Dupla com Consulta, canal que tem ganhado grande projeção nas relações internacionais aqui no Brasil. E é um prazer falar sobre diplomacia pública, que é um tema ainda relativamente desconhecido quando a gente estuda relações internacionais aqui no Brasil. Eu sou mineiro, eu nasci em Montes Claros, no norte de Minas, e fui pra Belo Horizonte fazer graduação na PUC Minas em relações internacionais, que foi onde a gente se conheceu. E logo depois da graduação eu fui pro Reino Unido, fiz um mestrado na Coventry University em diplomacia, direito e mudanças globais. Inclusive, foi lá que eu tive contato com diplomacia pública pela primeira vez. Foi logo depois que eu terminei a graduação. Eu lembro que o primeiro módulo que eu tive no mestrado foi sobre esse tema. E aí eu achei bem interessante, bem novo. E aí voltei pro Brasil, me afastei um pouco do campo acadêmico durante alguns anos. E aí voltei pra Belo Horizonte e fiz um doutorado em relações internacionais lá na PUC Minas novamente. Antônio, eu também, eu fui demorar a ter contato com o termo diplomacia pública, né? Ele é muito novo mesmo, assim, em termos de discussões em relações internacionais no Brasil. E também até na academia brasileira, eu acho que pouquíssimo se discute ele, né? Se a gente for pensar em termos de sala de aula, de conceitos em geral de relações internacionais. Então a gente sabe que existe uma diferença entre diplomacia e diplomacia pública, mas fica confuso pra quem não sabe, porque supostamente toda diplomacia é pública, né? Então, qual que é essa diferença? De onde vem essa questão? Qual é esse conceito? O que que o define? Lucas, eu vou começar falando de diplomacia pública utilizando um exemplo do cotidiano que eu acho que vai ajudar a entender o que que está em jogo quando a gente fala desse tema. Sou novo em Brasília, né? Relativamente novo. Moro aqui em Brasília, sou consultor na diretoria de relações internacionais, lá na CAPES. E chego aqui com o meu bichinho de estimação. E, obviamente, eu vou querer utilizar o serviço de um pet shop, de um veterinário, em dado tempo, né? E, obviamente, não conheço nenhum pet shop aqui na cidade. O que que eu faço? Eu recorro aos amigos, né? Pergunto, peço indicação, se conheço, alguma coisa assim. Se eu não tiver amigos, vou a colegas de trabalho, pergunto pra eles, e aí vou atrás das indicações e vejo se é bom ou se não é. E se eu não tiver nenhuma indicação, o que que eu faço? Eu vou na internet e vou buscar, por exemplo, perfis de Instagram e mídias sociais e busco os pet shops aqui perto de onde eu moro e coisas assim. Então, o que que vai influenciar na minha decisão de optar por um pet shop ou outro, por exemplo? Vai ser a indicação, obviamente, que eu já tenho, né? Uma referência. E, no caso de eu não ter uma referência, vai ser a imagem que me passa aquele pet shop num perfil de mídia social, por exemplo. Então, por que que eu tô dando esse exemplo? Porque diplomacia pública tem muito a ver com imagem, com reputação, né? Então, são esses elementos mais intangíveis, vamos dizer assim. E quando a gente leva isso pra relação entre os estados, a gente tá falando da influência da opinião pública na execução, na formulação e na execução da política exterior de um país. Então, a diplomacia pública são diálogos, são comunicações, são intercâmbios que são promovidos por um governo, por um governo de um país, e são direcionados ao público doméstico e, sobretudo, ao público de um país estrangeiro com a intenção de influenciar opiniões, influenciar valores, de causar entendimento mútuo e, também, de facilitar a execução da política exterior. Legal. É um tema importante, né? Se tá lidando com relações que trazem imagens, narrativas, né? A forma como um vê o outro é algo que necessita de uma atenção maior. Mas, de onde veio essa discussão, então? De onde veio esse termo? Como é que surge a discussão sobre diplomacia pública? Tem um contexto específico? Tem um período específico? Um local específico onde isso ganha uma projeção maior? Até se tornar um conceito mais difundido e entendido pra além de determinadas regiões? É uma ótima pergunta, porque, quando a gente estuda sobre o tema, na literatura sobre diplomacia pública, a gente vê que o termo surgiu em 1965. Ele foi dado por um embaixador dos Estados Unidos e ele também, na época, ele era reitor da Fletcher School de Direito e Diplomacia, que é a primeira escola dos Estados Unidos voltada exclusivamente para relações internacionais. Essa escola foi fundada em 1933. Então, em 1965, o Fletcher, ele fala, ele conceitua, define o que é diplomacia pública e diz justamente isso, que diplomacia pública lida com influência da opinião pública na formulação e execução da política exterior dos países. É interessante perceber, porque em 1965, a gente está falando de Guerra Fria, né? Então, é um período, como todo mundo sabe, de embate ideológico entre capitalismo e socialismo e era um período em que técnicas propagandísticas eram utilizadas com bastante força, justamente nessa guerra ideológica. Ou seja, era uma guerra de ideias, de narrativas, como você mesmo disse. Então, era importante para os governos dos dois lados, dos países dos dois lados, de realmente venderem uma narrativa que convencessem os públicos de que aquela era a ideologia, vamos dizer assim, correta, que deveria ser seguida, que deveria prevalecer. Então, esse conceito de diplomacia pública, ele surge na década de 60, para justamente dar uma roupagem nova para essas técnicas de propaganda que já existiam nos Estados Unidos. Então, se a gente pensar no histórico da diplomacia, porque você começou a sua fala dizendo, né? Como assim, diplomacia não é pública? Então, é interessante a gente perceber que uma das causas da Primeira Guerra Mundial foi justamente as alianças secretas que foram sendo construídas ao longo do século XIX. Então, nos 14 pontos do Woodrow Wilson, que foi um discurso que ele fez perante o Congresso dos Estados Unidos no início de 1918, o primeiro ponto que ele, que era um programa de paz, os 14 pontos, o primeiro ponto dessa listagem era justamente o fim da diplomacia secreta. Então, quando a gente lê sobre o tema, a gente vê que essa faceta pública, ela começa a ser demandada, a faceta pública de diplomacia, ela começa a ser demandada aí, mais ou menos, nesse período. Obviamente, não quer dizer que o público participasse já, né? Na definição e formulação da política exterior dos Estados Unidos e de outros países nessa época. Mas identifica-se aí esse início de uma faceta pública da diplomacia. E é muito interessante porque propaganda, o termo propaganda, né? Se a gente pensar no termo em português, não tem tanta diferença quando a gente fala propaganda. Mas em inglês tem uma conotação negativa. Quando você abre um dicionário de inglês e joga a palavra propaganda, você vai ver que é a narrativa só de um lado da história, né? Então, o que era feito aí durante esse período, né? E, assim, foi feito ao longo do século XX, na verdade, né? A propaganda era muito utilizada por regimes nazistas, fascistas, comunistas, e foi utilizado muito nessa guerra ideológica entre capitalismo e socialismo, né? Então, era justamente ações do governo que tentavam vender uma ideia, tentavam vender uma imagem, né? E, no caso dos Estados Unidos, é interessante que na Primeira Guerra Mundial foi feito, assim, órgãos foram sendo criados dentro da estrutura burocrática do governo estadunidense, que tinham esse objetivo, realmente, de informar tanto o público doméstico como o público exterior das intenções dos Estados Unidos, ou, então, tentavam vender um lado da história. Eu achei muito legal você trazer também a história, né? O processo histórico, porque eu acho que dá pra gente analisar a partir de determinados conceitos, e um deles é um conceito que surge mais recentemente, já após a Guerra Fria ali, praticamente, que é o conceito de soft power, né? Aquela ideia de que a gente pode separar o hard power, poder militar, poder econômico, mais duro, do soft power, que seria um poder ligado à política externa, aos valores, à cultura. E, na minha percepção, a diplomacia pública, né, se conectaria, de certa forma, com isso, que é a tentativa ou a busca por mostrar uma narrativa, por espalhar determinados valores, ou simplesmente de criar vínculos, entendimentos, portanto, coletivos, né, entre esses atores. Como que o soft power, nos Estados Unidos e para além dos Estados Unidos, serve ou serviu de instrumento, por exemplo, para essa lógica da diplomacia pública? Então, Lucas, quando a gente fala de diplomacia pública, inevitavelmente, a gente fala de soft power, né? É interessante perceber o contexto, porque, assim, a diplomacia pública, como eu estava dizendo, foi criada lá na década de 60, né, para dar uma roupagem nova nos temas de propaganda, ganhou muita importância durante o conflito ideológico da Guerra Fria, né? E depois que a Guerra Fria terminou, isso que foi quando surgiu o conceito de soft power, você teve uma redução dos esforços da diplomacia pública, pelo menos nos Estados Unidos. Então, foi com o atentado terrorista de 11 de setembro de 2001, que diplomacia pública ganha força novamente, justamente porque o sentimento que tinha é que o mundo islâmico como um todo, né, e o Oriente Médio detestavam os Estados Unidos e tudo o que eles representavam, né? Então, a gente lembra de cenas, por exemplo, eles queimando bandeiras dos Estados Unidos e coisas do tipo, então isso eu acho que representa muito como que essa imagem dos Estados Unidos estava deteriorada, né, na época dos atentados terroristas. Então, começou-se a falar muito, né, resgatou-se esse conceito de soft power, porque ele tem a ver com atratividade cultural, com legitimidade, né, então, sobre a legitimidade moral até, né, de políticas exteriores. Então, isso ganhou uma importância muito grande nesse período, nessa discussão, porque ficou claro que algumas questões você não consegue resolver só com hard power. Então, você não consegue resolver apenas com sanções econômicas, você não consegue resolver apenas com intervenções militares. Então, é preciso realmente que depois eles cunharem esse termo, né, porque não é nem hard power, nem soft power, é smart power. Seria um poder inteligente porque existe um equilíbrio entre a utilização dos dois. Então, assim, o discurso que tinha na época, eu fui, quando eu comecei a estudar o tema, foi em 2005, então foram quatro anos depois do atentado, né, de 11 de setembro, e foi o ano também do atentado que aconteceu em Londres, né, que foi um dos atentados de julho de 2005, né, no sistema de transporte público, e os países que tinham apoiado os Estados Unidos nessa guerra, o terror, inclusive, estavam também começando a entrar nessa turma dos países que estavam despreocupados com a imagem, né, com a projeção da cultura, principalmente no Oriente Médio. Então, é interessante perceber que, nos Estados Unidos, a diplomacia pública, ela ganha força sempre em momentos que ameaçam a segurança do país. Então, o primeiro órgão foi criado durante a Primeira Guerra Mundial, e foi criado pelo Woodrow Wilson, o primeiro órgão de informação da máquina burocrática dos Estados Unidos, e é interessante que o objetivo desse órgão era convencer o público doméstico da necessidade dos Estados Unidos a entrarem na Primeira Guerra Mundial contra a Alemanha. E esse órgão não durou muito tempo, durou mais ou menos um ano e meio, mais ou menos 18 meses, porque ficou claro que ele manipulava mesmo as informações, tentando convencer o público doméstico de que os Estados Unidos tinham que entrar na guerra. E aí, durante a Segunda Guerra Mundial, foi criado um outro órgão também, com essa intenção de convencer o público interno da necessidade dos Estados Unidos lutarem na Segunda Guerra Mundial, e também de passar essa imagem dos Estados Unidos como dos valores dos Estados Unidos, né, de um país democrático, né, de prosperidade econômica, coisas do tipo. E aí, durante a Guerra Fria, você tem uma recuperação, uma criação da Agência de Informação dos Estados Unidos, que foi que centralizou, vamos dizer, essa guerra de ideias, né, esse conflito, as ações de propaganda na época, né, e depois de 1960, de diplomacia pública dos Estados Unidos. E aí, esse momento, vamos supor, de suposta tranquilidade, né, pós-Guerra Fria, os investimentos públicos nesses órgãos, o investimento público foi diminuindo. E aí, a luz acendeu novamente depois do atentado de 11 de setembro. Então, vem a baila, essas questões, né, de imagem, de atratividade cultural. É muito legal pensar, realmente, né, em ações para além da questão do hard power, porque mostra que os Estados, eles, claro, vão buscar meios de impor seu poder, né, de submeter o outro à sua vontade, mas se eles puderem fazer isso com custos menores, eles vão fazer, né, seria o ideal. E o soft power, ele tenta, justamente, oferecer mecanismos para que haja uma atratividade entre esses atores, né, para que haja uma persuasão, e não para que a gente empurre, se afaste dos demais atores, como seria, também, né, a questão do hard power. Ninguém está querendo ser coagido para fazer alguma coisa. Então, né, a base é essa. Em que medida esse soft power, realmente, dos Estados Unidos, principalmente naquele contexto, ele tinha uns elementos de hard power conjuntos ali, que quase que anulavam esse soft power, né, não sei se anulavam ou não, fica justamente minha dúvida aí. Quais eram esses instrumentos utilizados, por exemplo, na época do pós-11 de setembro, para que a gente tivesse uma tentativa de buscar se aproximar de um público que não era afeito, as ideias, os valores dos Estados Unidos, por causa de razões práticas, pelo envolvimento deles na região, pelas guerras que estavam acontecendo, mas que, ainda assim, tinha um ator que buscava, que estava tentando se aproximar deles. Como é que fica isso? Aparentemente, é muito difícil. Mas, e aí, deu certo? É interessante essa pergunta, porque, se a gente pensar que, lá na década de 60, diplomacia pública foi um tempo para dar uma roupagem nova para ações de propaganda, isso porque chegou-se à conclusão que ações de propaganda no contexto do século XXI não funcionam mais. Porque, hoje em dia, é muito difícil você vender só um lado da história. Você não consegue... O pano de fundo da diplomacia pública no século XXI, tem um autor que chama isso da nova diplomacia pública, que seria essa diplomacia pública do século XXI. Então, o pano de fundo é que nós vivemos hoje, a gente pode chamar uma revolução, a gente ainda está nela, uma revolução das tecnologias de informação e comunicação, e eu chamo de revolução mesmo, porque, até cinco anos atrás, a gente não conseguia navegar com essa facilidade, utilizando um celular na mão. A gente precisava sentar numa mesa, abrir um computador, etc. Não tinha essa facilidade. Tem essa questão da evolução nas tecnologias de informação e comunicação. Existe também o maior acesso à educação das massas. Então, você tem um público, hoje, que é mais crítico em relação às informações que chegam a essas pessoas. E também você tem uma questão política, que alguns assuntos precisam de cooperação para serem resolvidos. Você não consegue resolver na força, literalmente na força. Então, por exemplo, hoje em dia, o uso e a ameaça do uso da força é proibida pela Carta das Nações Unidas. Só é permitido em legítima defesa e também de forma proporcional. Então, você tem um custo político de você utilizar hard power. Agora, voltando à pergunta que você fez, e eu acho interessante, porque diplomacia pública para os Estados Unidos é uma questão muito voltada para a segurança. Se a gente trabalhar o contexto em que surge o termo para dar roupagem nova para ações de propaganda, o contexto que era de guerra fria e depois agora, guerra ao terror. Agora não, né? Lá em 2001, de guerra ao terror. Então, é sempre uma questão de segurança. A diplomacia pública, a preocupação com a imagem dos Estados Unidos, a gente tende a concluir que ela sempre ressurge quando a segurança dos Estados Unidos está ameaçada. Então, tem autores que criticam muito a forma como a diplomacia pública dos Estados Unidos era conduzida nesse contexto da guerra ao terror. porque, hoje em dia, além de que existem ações que são unidirecionais, se a gente falar dos instrumentos da diplomacia pública, a gente pode pensar em três dimensões. Existe uma primeira dimensão que fala, um primeiro domínio, né? Que fala que é sobre gerenciamento de notícias, que atua aí numa lógica temporal de curto prazo, curto, curtíssimo prazo. Então, pode ser uma ação preventiva, ou seja, alguém do governo, o porta-voz do governo vem à imprensa para explicar uma decisão política, seja no âmbito doméstico como no âmbito internacional. E, nesses casos, os instrumentos são as mídias, rádio, televisão, e, hoje em dia, as mídias sociais. Então, hoje, os perfis de Twitter e de Instagram e Facebook são utilizados para isso, para se dar ações. E você tem, também, um objetivo reativo, ou seja, quando surge uma crise por causa de uma decisão política, também vem o governo tentar se comunicar com o público para reagir e fazer com que essa crise não prejudique a imagem do país. Obviamente, alguns países fazem isso melhor do que outros, né? Mas é uma coisa que é feita. Um segundo domínio da diplomacia pública tem a ver com a construção e a projeção de uma imagem favorável, né? Então, é realmente você tentar construir uma imagem, qual que é a imagem do Brasil, qual que é a imagem dos Estados Unidos, qual que é a imagem, sei lá, de Portugal, da Espanha, do Canadá, etc. Qual que é a imagem desses países, como eles constroem e projetam essa imagem perante o público externo, principalmente. E aí, nesse caso, a lógica temporal, ela é mais de médio e longo prazo, porque não é algo que você consegue mudar da noite para o dia. Então, nesses casos, os governos tendem a utilizar técnicas de marketing internacional mesmo para vender a imagem. Inclusive, a gente tem a marca Brasil, né? Se você procurar, você vai achar qual que é a marca Brasil, o que é que ela representa. E também eles utilizam instrumentos de diplomacia cultural, ou seja, feiras internacionais de livro, festivais internacionais de cinema, coisas que projetam a cultura do país. Existe um terceiro domínio também, que é a construção de relações duradouras com indivíduos-chave. E aí, a lógica temporal, ela já é de longo, longuíssimo prazo, porque você, realmente, para você construir uma relação, a gente sabe disso no dia a dia, né? O quanto demora e o quanto é para a gente realmente segurar uma relação, né? Então, nesse caso, os instrumentos que são utilizados são treinamentos, seminários, conferências, ensino de idiomas, concessão de bolsas para alunos internacionais, intercâmbios educacionais e culturais. Então, o ideal seria que a diplomacia pública trabalhasse mais de forma dialógica. Ou seja, a imagem que se quer projetar e que se quer vender, os valores que se querem projetar na arena internacional, isso tem que ser feito de forma dialógica. A crítica que foi feita aos Estados Unidos durante a Guerra ao Terror é que isso foi feito de uma forma... Foi feito com essa roupagem de que era dialógico, mas, na verdade, foi algo que foi meio que imposto. E aí, a gente toma nesse pano de fundo das mídias que as pessoas... Todo mundo hoje é repórter, ninguém mais hoje é guardião da informação, você pode buscar a informação onde você quiser, mesmo em países onde você tem restrição de acesso à internet, você consegue. E, dado esse contexto, a gente tem um cenário em que o público estrangeiro do Oriente Médio não aceitava isso mais de forma passiva. Não aceitava isso sem criticar o que estava sendo feito. E é interessante que não adianta nada também investir em ações de diplomacia pública de soft power e, do outro lado, fazer intervenções duras, com intervenções militares, sanções econômicas. Então, realmente, é o que o Nair chama de smart power. Você tem que ter um equilíbrio entre essas duas facetas do poder. Eu gostei bastante da forma que você colocou nessa necessidade de se atentar ao smart power, a um poder mais inteligente, porque, no mestrado mesmo, na minha dissertação, eu analisei bastante a construção do inimigo, a guerra ao terror, e eu vi ali nos discursos uma tentativa de separar, de tentar fortemente separar quem são os terroristas, o que a gente entende deles, e quem são os muçulmanos, quem era aquela população, aquela nação que, na verdade, estava submetida, e, portanto, eles tinham os valores de liberdade iguais aos dos americanos, tentando conectar, tentando fazer uma conexão para tentar atrair. E eu fico imaginando, hoje em dia, que você comentou que um dos instrumentos são as redes sociais, sociais, que elas podem atuar hoje fortemente nesse sentido, a gente hoje vai para o Instagram para ver fotos de algum lugar, a gente vai para o Twitter para saber notícias, e os governos, em todos os aspectos políticos, da própria diplomacia, usam muito essas redes sociais. Então, deixa eu colocar uma mensagem aqui de um dos nossos inscritos, de um dos nossos apoiadores, que mandou uma mensagem especial para esse vídeo. Olha aí. Fala, pessoal do EDCC, tudo bem? Meu nome é Lucas Valadares Filho, sou o produtor do podcast País por País, e eu queria saber de vocês qual que é a influência das redes sociais na diplomacia pública. Um abração virtual a todos. Lucas, é uma pergunta muito interessante, porque, hoje em dia, não existe mais o guardião, como o dia tinha dito antes, não existe mais guardiões da informação. Então, a diplomacia tradicional, ela é ator estatal com ator estatal. Ou seja, diplomata conversando com diplomata, diplomata conversando com pessoas que fazem parte do governo de outro país. E a diplomacia pública é justamente o governo conversando com atores não estatais. Ou seja, nesse contexto, as mídias sociais ganham importância porque, primeiro, como você disse, hoje em dia, quando você quer pesquisar um tema, você vai ao Twitter, você recorre às mídias sociais. E existe uma questão também muito interessante que é a dos influencers. Então, assim, são duas coisas. Você tem um governo que utiliza mídias sociais para se comunicar, ou seja, em vez de ir para um diário oficial da União ou o que for que seja correspondente a isso em outro país para dar uma notícia oficial. Hoje, alguns governantes têm escolhido ir para o Twitter para dar uma notícia. Então, utiliza isso justamente para conversar ali, vamos dizer assim, em pé de igualdade com quem está lendo a informação. Sendo que, hoje em dia, você imaginaria você respondendo ou fazendo comentário em cima de uma fala de um presidente dos Estados Unidos, por exemplo, a gente não consegue imaginar isso. Então, tem essa questão que é os governos utilizando as mídias sociais como plataforma para se comunicar com o público, tanto doméstico como estrangeiro. E você também tem a questão dos influencers. Quando a gente lê sobre diplomacia pública, fala-se muito do efeito CNN, que é a importância das mídias internacionais de notícias, dos canais internacionais de notícias, a importância dessas mídias para determinar algumas agendas de notícias. Então, hoje em dia, você tem hoje influencers que utilizam mídias sociais e que também conseguem congregar pessoas em prol de uma causa. E a gente tem um exemplo claríssimo, recentemente, que é o da Greta Thunberg, que, com o seu discurso que ela fez ano passado, em 2019, como é que ela conseguiu congregar o número de pessoas foi até capa da Time como personalidade do ano. Então, eu diria que o papel das mídias sociais na diplomacia pública, como canal de comunicação entre governo e público e também como um local onde os governos estão prestando atenção e quem são os influenciadores e aqueles que, de uma forma ou de outra, estão tendo esse poder de determinar agendas e influenciar as decisões dos governos. Bom, a gente falou bastante sobre a formação do conceito, o contexto, como que ele atua, principalmente, nos Estados Unidos. Não tem como a gente falar de diplomacia pública, de grandes eventos, de tentativas, de construir narrativas e não falar dos Estados Unidos, nesse caso. Mas, a gente também está curioso. Como é que é a questão da diplomacia pública no Brasil? Interessante, porque uma das críticas que se faz hoje ao estudo da diplomacia pública é justamente o enfoque na narrativa dos Estados Unidos, principalmente durante a Guerra Fria. E isso seria uma das falhas no campo. Então, diplomacia pública no Brasil é interessante porque foi feita uma interpretação diferente do termo. Geralmente, diplomacia pública está voltada para o público estrangeiro. Geralmente, é um governo de um país que está preocupado com a opinião pública presente em outro país. No Brasil, a diplomacia pública está voltada para o público doméstico. Então, é muito interessante que, eu acho que no início dessa década, eu não lembro exatamente o ano, mas foi feita uma parte do site do Itamaraty que chamava diplomacia pública. E até hoje existe. se você digitar no Google diplomacia pública Itamaraty, você vai abrir um site em que o Itamaraty organiza informações para o público doméstico, ou seja, querendo informar o público doméstico sobre o que está sendo feito na arena exterior. É muito interessante pensar por que isso é feito. Eu acho que é bacana um país não necessariamente ter que adotar a interpretação de um termo da forma como é feito em outros países. Isso é bem interessante, essa autonomia, vamos dizer assim, para interpretar um termo. Dificulta um pouco na hora dos acadêmicos, na hora de pesquisar sobre o tema, porque você vai bater com a cara na porta achando que aqui no Brasil existe diplomacia pública para o estrangeiro. Dificulta um pouco, mas é interessante, e é interessante entender o contexto do que isso é feito. Porque, por exemplo, se a gente pensar a política brasileira, questões da arena internacional não são do cotidiano do brasileiro. A gente está muito preocupado com outras questões, porque são muito internas. Então, eu acho que diplomacia pública voltada para o público doméstico no Brasil surge muito nesse contexto, de realmente trazer o público brasileiro também para questões que são caras das relações internacionais. Interessante, né? Aqui no Brasil a gente gosta de mudar um pouquinho os conceitos. A gente movimenta, pelo menos. Coisa nova sempre vai ter. E, bom, conta para a gente quais iniciativas você pode dar de exemplo dessa diplomacia pública ou dessa atuação aqui no nosso país. Bom, aqui no país diplomacia pública, se você quiser trabalhar com um tema voltado para o público estrangeiro, você vai buscar ações de diplomacia cultural, que são feiras e coisas que são produzidas pelas embaixadas do Brasil que estão espalhadas pelo mundo. E também outros atores, né? Que tem festivais, homenagens a cineastas, a autores, escritores brasileiros. Então, tudo isso ajuda a projetar a imagem do Brasil. Eu comecei a trabalhar com um tema mais específico, que é de cooperação educacional, né? e qual que é a relação disso com diplomacia pública. Eu, lá na graduação, eu acabei entrando num projeto de pesquisa sobre a internacionalização das PUCs, Minas e Paraná. E foi aí que surge o meu interesse por esse tema. E aí, quando eu terminei a graduação, que eu ganhei uma bolsa da União Europeia para ir para o Reino Unido fazer o meu mestrado, eu me perguntei, assim, gente, mas se eu estou ganhando essa bolsa, não é assim de graça, né? Deve ter algo por trás. E fiquei, obviamente, com essa dúvida, né? Por que que governos pagam, dão bolsas, né? Para outros países, para alunos internacionais de outros países para que eles estudem, né? No país anfitrião. E aí, eu fiquei com essa dúvida na cabeça e aí, surgindo, né? Me deparando com o tema para a diplomacia pública, eu escrevi, foi o meu tema de dissertação de mestrado, que foi o papel dos intercâmbios educacionais na diplomacia pública, né? Então, eu fiz isso lá na época do mestrado e pesquisei sobre o Fulbright. O Fulbright, ele tinha um objetivo de ganhar corações e mentes, né? De pessoas do leste europeu. além das transmissões que eram feitas via rádio, você tem uma famosa que quase todo mundo conhece, que é Voice of America, que tentava projetar os valores dos Estados Unidos via rádio, transmissões de rádio. Você também começou a ter um investimento muito grande em intercâmbios desde a década de 60. Então, eles realmente buscavam trazer pessoas influentes de países onde o comunismo imperava, traziam para os Estados Unidos na esperança de que aqueles, com a intenção de que aqueles alunos vivenciassem a cultura dos Estados Unidos, voltassem para o país de origem e ali dentro eles começassem a trabalhar contra o sistema, né? Era esse o objetivo. Com base, assim, experimentavam o que era bom nos Estados Unidos e aí voltavam para o país e falavam assim, não, isso aqui não está legal. Essa era a intenção, né? Algumas vezes funcionou, algumas vezes não, né? Obviamente. Mas é interessante que foi essa a conclusão, né? Que eu cheguei na minha dissertação de mestrado e aí, no doutorado, eu fui fazer uma pesquisa voltada mais para o Brasil, né? Questões como que o Brasil trabalha de diplomacia pública via cooperação educacional. Então, eu resolvi pesquisar um programa que é o PEC-PG, né? É o Programa de Estudantes Convênio em Pós-Graduação. É um programa que surgiu em 1981, né? Ele, hoje, ele tem uma abrangência de mais ou menos 50 países que são elegíveis, são países do sul global, né? Então, é uma cooperação sul-sul que é feita no âmbito desse programa e o objetivo principal do programa é promover desenvolvimento. Então, eu extrapolei um pouco, eu peguei esse objetivo de promover desenvolvimento e peguei os objetivos da cooperação educacional brasileira, que são quatro, que é promover desenvolvimento, que é aproximar outros países com o Brasil através dos seus nacionais, fortalecer o soft power brasileiro, aí vem a fortalecer o soft power brasileiro e também causar o maior entendimento da cultura brasileira. Então, você vê que esses três itens, né? de aproximar os outros países por meio dos nacionais, fortalecer o soft power e causar o maior entendimento cultural do Brasil, tem tudo a ver com diplomacia pública, né? Então, eu fiz uma pesquisa sobre esse programa e se ele era efetivo em alcançar esses objetivos para o Brasil. Os resultados foram bem interessantes. Antônio, então, conta para a gente quais foram os resultados da sua tese, né? A gente viu que teve bastante coisa aí, tem muitos exemplos interessantes. em termos, então, eu pesquisei esses quatro objetivos da Cooperação Educacional do Brasil com outros países. Então, a gente focando na questão da diplomacia pública, né? Que tem relação com o fortalecimento do soft power e o maior entendimento da cultura brasileira, foram uns resultados interessantes, porque, assim, o primeiro desafio que surgiu na tese foi como medir soft power, né? Inclusive, uma crítica que se faz muito hoje ao conceito de soft power é que é um conceito que a gente consegue intuitivamente entender o que é, mas na hora de medir soft power você não consegue, né? Então, ele é mais um conceito analítico, vamos dizer, né? Você consegue analisar, entender, interpretar a realidade, mas não consegue medir. É diferente do hard power. para isso eu recorri a um autor que se chama Jonathan McLaurin, ele criou um index muito interessante, muito sofisticado, ele fez uma junção, em 2015, ele fez uma junção de questões objetivas com questões subjetivas, né? Claro, porque soft power tem muita questão subjetiva envolvida. Então, nas questões objetivas, ele fala de governo, engajamento global, empreendedorismo, fala de cultura, atratividade cultural e educação. Então, eu peguei alguns desses itens e criei indicadores para fazer uma pesquisa com ex-bolsistas do PECPG. Então, na minha tese, eu entrevistei bolsistas aí que participaram do programa entre 2010 e 2015, eu falei entrevista, mas na verdade foi uma aplicação de um formulário, né? E fiz algumas perguntas com base nesses indicadores. Para medir soft power, eu perguntei, primeiro, qual a imagem que eles tinham do Brasil, se era positiva nem outra negativa, antes do PECPG e após o PECPG. Perguntei também sobre a influência da cultura brasileira num país de origem, perguntei sobre se eles enxergam o Brasil como um país solidário, né? Que é, ao conceder bolsas, que é um dos objetivos, a cooperação educacional do Brasil, né? E perguntei também sobre a qualidade do sistema educacional brasileiro, né? Que, obviamente, eles vêm fazer mestrado e doutorado aqui no Brasil, né? Então, fiz perguntas sobre isso. E também fiz perguntas sobre imagens que eles comumente associavam ao Brasil antes do PECPG e verifiquei se houve uma modificação nessas imagens após o PECPG. Então, é interessante, porque quando a gente fala do papel de intercâmbios, né? E de programas de mobilidade acadêmica, a teoria é o seguinte, você concede a bolsa para um aluno internacional, ele vem para o Brasil e ele vem com estereótipos, né? Imagens do Brasil que ele adquiriu em filmes, adquiriu em televisão, pela música, pela novela. Aí eu cheguei a comentar com você que tem um filme muito interessante, né? que chama Olhar Estrangeiro, da Lúcia Murat, que fala justamente sobre as imagens do Brasil no cinema internacional, né? Então, ela fala, por exemplo, eu não lembro da porcentagem, mas, assim, a maioria dos filmes para onde que o bandido foge? Foge para o Brasil, né? Então, assim, e como que a praia de Ipanema, toda essa coisa do Rio de Janeiro, a gente achar que o Rio de Janeiro é capital do Brasil, então, como que essas imagens, né? Isso vai sendo criado fora do Brasil e o papel dos intercâmbios, né? Dos programas de mobilidade, programas de bolsa, quando você traz o aluno para vivenciar essa cultura no Brasil. Então, é muito interessante. Ele vem, vivencia, ele funciona como um vetor, né? Ele vivencia essa cultura e quando ele volta, é importante que ele volte para o país dele, justamente para ele poder disseminar essa imagem que ele formou do Brasil, né? Então, quando ele volta, ele dissemina essa imagem que ele adquiriu aqui, né? Que ele construiu aqui no Brasil. É bem interessante. Então, assim, quando a gente fala daquele terceiro domínio da diplomacia pública, que é construir relações duradouras, né? Com indivíduos-chave, é interessante que você traga indivíduos que tenham uma capacidade de multiplicar esse conhecimento que ele adquiriu aqui no Brasil. Então, geralmente, você pega líderes, né? Pessoas que têm a capacidade de influenciar, professores, pesquisadores. Então, é bem interessante. E aí, sobre a pesquisa, foram resultados positivos, né? Assim, na maioria dos indicadores, então, todos eles melhoraram uma imagem do Brasil, alguns de neutro foram... Teve alguns poucos casos que, antes do programa, tinham uma imagem positiva, depois que moraram aqui, passaram a ter uma imagem negativa do Brasil, né? Alguns passaram a ter uma imagem mais neutra, que é muito interessante, porque você passa a ver o lado bom e o lado ruim do país. Isso demonstra o maior conhecimento sobre a cultura, né? Também admiram, demonstrar a adminação pelo sistema educacional brasileiro, né? Gostaram da experiência educacional das universidades. Também não é pra pouco, né? Porque as universidades anfitriãs todas passam por um critério, né? Elas têm que ter pelo menos uma pontuação 4 na CAPES pra participar do PEC-PG. E aí, tem um assunto que é muito interessante, porque quando você pergunta das imagens que os alunos associavam, né? Antes e depois do PEC-PG. Então, assim, a gente vai cair no clichê na hora que eu falar, porque antes do PEC-PG, adivinha quais imagens? Mas vai ter futebol, carnaval, praia, música, né? Diversão, diversidade cultural, coisas do tipo. Então, entre as 10 imagens que eram mais associadas ao Brasil antes, você tem uma predominância de imagens positivas. Você só tem e são muito ligadas ao estereótipo. E aí, quando você pergunta quais são as imagens pós-PEC-PG, você tem uma diversificação. Então, futebol, que era a primeira imagem, né? Que vinha à cabeça do estudante, ela já passa lá pra oitava imagem. Carnaval já passa pra décima. E você passa a ter uma inclusão de algumas imagens que são mais negativas, corrupção, desigualdade social. Então, assim, é muito interessante ver que realmente essa vivência, né? Do aluno aqui, ele traz essa percepção mais multifacetada do Brasil. Então, obviamente, quando esse aluno ele volta e ele passa a ocupar posições estratégicas num país de origem, isso facilita relações políticas, né? Que esse é o objetivo. Quando você pensa em programas de bolsas como instrumento de diplomacia pública. Antônio, muitíssimo obrigado pela sua presença. Foi um prazer enorme. Eu te acompanho pelo LinkedIn. Eu vou vendo tudo que você posta lá de iniciativas, coisas relacionadas à educação. Eu adoro. Então, pra quem gosta também de educação, diplomacia pública, de todas essas áreas, né? Das quais o Antônio falou, segue ele lá no LinkedIn e ele vai passar pra vocês aí também. Então, muitíssimo obrigado. Foi muito legal. Eu mesmo gosto muito dessa área. Eu cheguei a ter um contato pequeno com ela, mas que foi muito proveitoso. E agora eu renovei tudo, me deu vontade de sair escrevendo coisas sobre esse assunto. Valeu demais. Obrigado, Lucas. É um assunto realmente muito interessante. Eu sou apaixonado por esse assunto. Acho que vou continuar pesquisando e trabalhando com ele, né? Porque hoje eu trabalho diretamente com ele por muito tempo. Quero agradecer mais uma vez o convite de ter participado aqui em dupla com consulta e desejo muito sucesso pro canal. E aí, como você disse, se alguém quiser se conectar comigo, eu não uso muito o Facebook, Instagram, Instagram, eu saí do Instagram, mas eu tô muito no LinkedIn. E aí, meu LinkedIn é LinkedIn.com e aí barra Antônio de Lima Jr. Se colocar, vocês me acham lá e a gente pode trocar informações, ideias de pesquisa, publicações, eu adoro conversar sobre o assunto. Isso aí. Nós vamos deixar aí na descrição com certeza também e vai aparecer na tela de vocês. Se você gostou, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o seu like, seu comentário, segue a gente nas redes sociais, as minhas, as da Fê e as do canal, que aparecem aí na descrição e também no card final depois desse vídeo. E se você puder, apoie o nosso projeto a partir do PicPay ou do Catarse, que são as formas de financiamento coletivo pra manter esse projeto que a gente tem. Então, tem várias recompensas, tem vários tipos de ajuda que vocês podem buscar e, claro, se você não puder, então compartilha o nosso conteúdo com outras pessoas. Manda aí no grupo do WhatsApp, entra lá nas nossas redes sociais e deixa seu comentário. Pessoal, muito obrigado e até a próxima! Tchau! Tchau!